Isso tudo vai passar. Pode ter certeza que vai passar. Todos nós, em nossos lares, estamos juntos, mesmo estando separados. Não podemos dar as mãos, mas estamos mais unidos do que nunca. Faça brincadeiras que nunca fez. Desenhe, faça arte. Crie, prove, cante como nunca cantou. Tente, sorria, invente. É tão bom saber que não estamos sozinhos, né? Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausar. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausar. No fim tudo volta ao seu lugar, talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar, o que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar, talvez seja a hora pra pensar. Calma, quem é que nunca disse precisar de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupando calma, a vida precisa de pausar. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausar. No fim tudo volta ao seu lugar, talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar, o que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? Calma 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 O mundo precisa de pausa